Olha aí galera, olha aí galera, olha o prejuízo, olha o prejuízo, algum motoboy perdeu, caiu de algum carro, alguma moto, acho que foi provavelmente moto né, olha aí ó, que dó, olha aí ó, esbagachou, estava aqui na Ianguera, olha, mas um flagrante para o Matiasi, que dó né, olha, isso aí bora, levar para ver se existe conserto, coitado do dono né, ele é rodovia, isso aqui é prejuízo, bora, eu estava passando, aí eu vi, falei opa, aí eu já joguei aqui para a direita, subi aqui na calçada, porque aqui não tem acostamento, e falei, vou pegar para ver, mas os carros já tinham passado em cima, já várias vezes pelo jeito, arregaçou todo, é isso aí, deu o que né, Infelizmente isso acontece, quando o cara se dá conta que caiu e consegue lembrar mais ou menos onde foi né, ou viu o caindo, ele volta e pega né, mas não foi o caso desse coitado, o prejuízo foi grande hein, coitado, é coitado, mais um aplauso de chamações diárias do Matiasi, é isso aí galera, se não for inscrito esse tempo, o canal ainda fortalecer, tamo junto, beleza, atrás, olha, olha a caramba, não entra uma vez assinando uma arca da sexta, entendeu, prestou a seta, é isso aí galera, mais um Instagram do Matiasi, Maranudinha, forte abraço, de novo julho, vamos fazer o acesso primeiro aqui, depois eu finalizo, vamos fazer esse acesso aqui ó, depois tá bonito hein, tá com um cara que vai chover não, tá nublado uma parte, mas eu acho que não vai chover não, é isso aí, forte abraço, tchau, obrigado, fui!